Imaginando que a gente olhou e decidiu partir para a construção da máquina preditiva, a gente tem mais uma etapa aqui importante, que é o processamento de dados. O que a gente faz no processamento de dados? A gente vai preparar a máquina preditiva para ela criar a IA. E para ela criar, dependendo do tipo de aprendizagem, você precisa processar esses dados de forma diferente. Nós estamos aqui numa aprendizagem, numa inteligência artificial, que é um machine learning de aprendizagem supervisionada, beleza? Lembra que eu falei que ontem a aprendizagem supervisionada é porque a gente tem os dados históricos do paciente rotulado, né? Eu não tenho lá que a fulana não teve diabetes, a outra fulana teve diabetes. A gente tem armazenado essas informações e os features, né? Então, a gente sabe que é uma aprendizagem, a gente pode usar isso numa aprendizagem supervisionada. E dentro da aprendizagem supervisionada, eu tenho alguns algoritmos. A gente vai escolher um algoritmo aqui embaixo, nessa etapa aqui, ó. Mas para a gente escolher o algoritmo, a gente precisa fazer um trabalho de processamento antes. Como que a gente faz esse trabalho? Eu preciso, primeiro, falar para a minha inteligência artificial o que são as variáveis de entrada, né? O que são as variáveis de entrada, que são... Eu vou usar todas as outras variáveis, menos a que eu quero utilizar como o target, né? O que é o target? É a variável que eu quero prever. É o outcome que está aqui, ó. O outcome é o que fala se a pessoa tem predisposição ou não. Então, ó, lembra da equação de segundo grau? Que a gente faz assim, ó. O Y é igual ao X1 mais X2 mais... Lembra? É a mesma coisa, velho. O que eu estou fazendo? Esse Y está aqui, ó. Eu separo e falo, ó. O Y é o diabetes lá. É o cara que vai receber um. E o X são as demais outras variáveis. Inclusive, aqui você pode escolher trabalhar com uma ou mais variáveis. Tudo depende do resultado, né? Você vai testar bastante. Aqui a gente já está fazendo a IA na tora para você ver como é que faz. Tá bom? Inclusive, por isso que o resultado não vai selar essas coisas. Porque a gente poderia fazer um trabalho muito maior e mais intenso. Tá bom? Aqui no X a gente vai ter todas as outras variáveis lá. O BMI da pessoa, o índice de massa corporal, a glicose e por aí vai. Beleza? Ótimo. Até aqui, Eduardo. Tá massa. Só que eu preciso de um detalhezinho antes de construir a máquina preditiva. Que é o seguinte. Eu preciso garantir que a minha máquina, ela é boa de verdade. E que ela vai prever bem. E que eu vou passar dados novos para ela que ela nunca viu e que realmente ela vai acertar. E é assim que eu vou medir se ela é boa ou não. Tá bom? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um split nessa base. Eu vou pegar a minha base e vou falar assim, ó. 20% a máquina não vai ver. Ela não vai ver no treinamento. Ela só vai ver no teste. Por quê? Porque eu quero que esses 20% ela avalie o treinamento dela. Então é isso que eu estou fazendo nessa linha. E eu posso escolher o valor. Eu posso escolher formas diferentes de treinar. Tá bom? Isso aqui é só um baby steps mesmo para você entender o pipeline. Beleza? Nesse exato momento, o que a gente está fazendo aqui? Eu falo assim, ó. 80% desses 700 registros aqui, desses 700 pacientes, vai ser visto no treinamento. E os outros 20% você separa aí, meu querido Python, para eu avaliar a minha máquina preditiva. É isso que ele vai fazer nessa linha aqui. Tá bom? Então, ó. Vou treinar. Pronto. Você vê a velocidade que é. Né? Muito rápido aqui. Com uma quantidade pequena de dados. Melhor ainda. Agora sim é que eu vou entrar na IA para valer. Por quê? Porque agora eu vou entrar nos algoritmos. Ó. O algoritmo, eu vou chamar ele, a máquina preditiva, eu vou chamar ela de modelo. Que é como a galera conhece aí fora, tá bom? Quando a gente está aprendendo parte de inteligência artificial, machine learning, a gente está falando de criar a máquina preditiva que é conhecida como modelos. Lembra que a gente falou lá que o do chat GPT, que era um modelo, não sei o que lá? Então, a gente vai criar exatamente essa máquina preditiva, que é o modelo. Que é, a gente vai usar um algoritmo. Então, eu estou falando a partir de agora o seguinte, ó. Caro Python, a minha máquina preditiva vai se chamar modelo e a gente vai usar o Random Forest Classifier, que é esse algoritmo que está aqui embaixo, o Random Forest. Tá bom? Beleza. Como que eu faço para treinar e criar essa máquina? Eu faço o treino, tá aqui, o fit, o treinamento. Lembra da Smart Fit? Eu faço o treino. Então, eu vou pegar os dados que eu separei, os 80% lá, ó. Eu separei aqui, ó. Em treino, tá bom? Eu separei em treino. Tá aqui os dois. Eu falo assim, ó. Treina com esses dois carinhas que estão aqui, ó. Aí ele vai lá e pum, treina, 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 treina. Aí, depois, o que eu vou fazer? Eu quero prever. Eu quero prever para saber se a minha máquina vai acertar ou não. Para prever, eu vou usar os dados que eu separei como teste. Então, tá aqui, ó. Os dados de teste. Só que, olha só que interessante. Agora, eu vou avaliar. E esse avaliar, é... Eu vou escolher uma métrica de avaliação. E aí, tem várias métricas, tá bom? Você aprende, aos poucos, cada uma das métricas. O benefício de cada uma delas. Aqui, a gente vai usar a curácia mesmo. E aí, para avaliar, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o Y que eu separei nos 20%, que a gente já tem, né? A gente já sabe se o cara teve ou não. E o Y que eu vou prever agora, aqui, nesse exato momento. Só que, olha a beleza da programação Python. Em quatro linhas, eu coloquei tudo numa célula só e vou fazer tudo junto. Ao clicar aqui, você vai ver um resultado bem aqui, ó. Que é a assertividade da nossa IA em prever ali a predisposição da pessoa ter diabetes ou não. Tá bom? Então, ó. Quando eu clico aqui, ó. Ela vai avaliar. Não dá nem tempo de terminar de falar o que ela faz, né? Ela acabou de fazer o treinamento e avaliou com os dados de teste e ela acertou 73% dos dados de teste que foram passados aqui. Então, olha só. De uma forma bem simplória, você acabou de criar uma inteligência artificial que é capaz de fazer ali uma predisposição da pessoa, se ela pode ter diabetes ou não, com 73% de acerto, sem nem muito esforço. Por quê? Porque, ó. Você usou um algoritmo, você não pré-processou os dados, você não fez uma tunagem ali da máquina, você pode colocar uns turbo ali na máquina preditiva, você pode rebaixar o carro pra ir mais rápido e ficar mais estável, você pode fazer muita coisa nesse algoritmo aqui, sabe? Ele tem várias pecinhas que você coloca aqui dentro pra você melhorar esse número. Então, hoje, a gente tá num estágio onde a gente tem condições de construir coisas muito mais elaboradas do que isso aqui que a gente fez. Por quê? Porque nós estamos na era do Big Data. E a era do Big Data, ela propicia que a gente se utilize cada vez mais de dados. A gente tá na era dos dados. E a gente tá na era dos cientistas de dados, que se utiliza do Big Data e da inteligência artificial com seus algoritmos pra desenvolver coisas lindas como essa. Então, cara, a partir de agora, o que você pode fazer? Você pode utilizar isso aqui e trabalhar essa máquina preditiva pra melhorar esses resultados, passar novos dados. É claro, aqui tem a sexta, a quinta passo, a quinta etapa que a gente não fez junto. Aqui é o que a gente chama de deploy, né? O deploy da máquina preditiva. E o deploy, ele é a parte que é a entrega do trabalho, né? Lá dentro do CD Pro tem uma cacetada de projetos até o deploy pra que a pessoa saiba criar no início, ao fim, um projeto, e entregar esse projeto com, às vezes, hospedado numa nuvem, saca? Então, são várias formas que você pode trabalhar essa parada aqui, beleza? Beleza?